Para nós fazermos a nossa ovelhinha, nós vamos fazer o molde vazado dos olhinhos, do nariz e dessa parte aqui da boca. Veja, agora nós vamos colocar na parte direita da cabeça, vamos reservar a outra parte e vamos riscar a lápis. Veja como que está, vamos colar agora o narizinho, eu estou usando a cola de silicone. Eu estou com a canetinha de tinta permanente e eu vou riscar essa parte de baixo aqui, aonde nós fizemos com o lápis. Os olhinhos nós não vamos colocar agora, vamos colar o cabelinho da frente. Eu vou juntar agora a parte de trás da cabeça, vou fazer um caseado que vai vir daqui até aqui. Então, nós vamos casear somente o rostinho dele. O meu caseado eu faço dessa forma. Entro por aqui, volto por aqui por trás mesmo. Vou deixar abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar um link, se você quiser fazer, aprender caseado, outros pontinhos, eu vou deixar esse vídeo, o link ali embaixo para você. Veja, já entrei agora por trás, deixei um pedacinho e nós vamos primeiro dar um nozinho para a gente começar a casear. Então, eu coloco sempre um dedinho aqui e o outro aqui, ó. E daí, quando você fizer dessa forma, ó, esse dedo, ele já dá altura do ponto. Ele mesmo segura a linha no local. Você vai fazendo assim até terminar. Já está todo caseado a parte de baixo, agora eu vou pegar aqui a parte branca, vou colocar no local. Se você quiser, você pode passar um pouquinho de cola só para fixar nessa partezinha aqui de cima somente. Porque essa parte de baixo, nós vamos levantar para a gente colocar os olhinhos para dentro. Então, olha, nós vamos casear aqui onde começa o cabelinho da frente. Vou tentar entrar aqui para você ver. Nós vamos começar a casear daqui. A parte de baixo do cabelo, não. Depois nós vamos colar aquela parte. Aí, vamos casear, vamos deixar um buraquinho, você pode deixar em cima ou do lado. Aí, é seu critério. Eu gosto de deixar aqui em cima. E depois nós vamos encher e fechar. Eu já caseei toda a voltinha. Veja, aqui ficou aberto. E agora eu vou encher a cabecinha dela e depois fechar. E agora eu vou fechar. Veja, eu entro no último buraquinho aqui que nós fizemos. Venho nessa parte de cima, olha, para fazer a junção. E agora eu vou continuar o caseado. Faço isso para ficar essa partinha de cima que não ficar vazia uma parte de cima do caseado. Agora damos uma ajeitadinha até aqui o rostinho dela. Eu vou puxar agora os olhinhos. Então, eu vou entrar aqui do lado. Aqui não, que nós vamos colocar o pescocinho dela. Veja, eu entro do lado. Vou ali onde eu risquei os olhos. Tô com duas linhas agulhas, linha de costura. Para fazer o caseado, eu também uso linha de costura. Uma linha na agulha. Então, eu dou uma puxadinha. Agora eu dou uma seguradinha aqui com o dedinho. E vou dar o nó para firmar no local. Vamos e já vamos fazer também o outro lado. Veja. Depois de pronto, eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone. Você pode usar também a cola quente. Vou colar no local. Eu vou usar uns olhinhos de cor hoje. Olhinhos azuis. Veja. Vou passar um pouquinho de blush no rostinho. Vamos reservar. Agora eu estou com o corpinho. Nós vamos fazer o molde vazado somente aqui desses risquinhos. Vamos colocar numa das partes do corpo, no lado direito. Vamos riscar a lápis. Vou pegar linha de costura verde, uma linha na agulha, e vou fazer agora um ponto atrás. Veja. Vou entrar, vou sair um pouquinho na frente. Vou entrar um pouquinho à frente de novo, aqui por debaixo. E volto ali no buraquinho ali, o último buraquinho. E vou fazer esse processo. Veja, eu saio um pouquinho na frente, aqui à frente. E volto lá no buraquinho. Vou fazer isso até terminar nessas três partes aqui. Veja, eu nem dei nozinho. Já vou direto pra cá. Veja, eu vou colar agora uma florzinha na ponta de cada risquinho desse. Então, você cole, olha, pode colar essa parte aqui que entra bem aqui em cima. Aí dá certinho. Agora, eu vou juntar as partes. Por enquanto, nós ainda não vamos casear. Nós vamos reservar. Estou aqui com as perninhas. Veja, essa parte que é mais para dentro, ela é para o lado de dentro mesmo. Não sei se dá pra perceber. Então, eu vou tirar aqui a parte de trás. Vou deixar o lado direito. Vou dobrar essa parte onde está riscadinho. Vou colocar, riscar. Então, já está riscado. Agora, eu vou casear toda a volta. Encher aqui, não precisa casear. Eu já casei as duas perninhas. Agora, eu vou encher. Vamos já encher aos pouquinhos. Para o pezinho ficar bem certinho. Não vamos encher muito, porque nós, essa parte onde está riscada, nós não vamos encher. Agora, eu vou pegar a cola e eu vou colar essa parte aqui. Vamos afundar bem isso aqui. Eu vou colar até onde está, aqui onde nós riscamos. Eu deixo colando. Vamos fazer isso também com o outro. Agora, eu estou com as perninhas prontas. Estou aqui com o corpinho. Vou retirar a parte da frente. Vou dobrar ao meio esse corpinho, para eu poder achar o meio. Vou marcar somente essa parte de baixo. Aqui está o meio. Então, agora, eu vou colocar as perninhas aqui onde está a agulha, está vendo? Vamos colocar assim, ó, bem coladinho, uma pertinho da outra. Então, vamos colar. Cole bem colado onde está a agulha. E na risca aqui, olha. Nós vamos deixar até colar. Depois de seco, você já pode retirar aqui a agulha. Vamos colocar a parte da frente do corpo. Então, agora eu vou colocar um alfinetinho aqui. E eu vou casear. Então, eu vou vir aqui, vou casear toda essa parte. Vou encher pelo ladinho. Eu já casei até aqui. Então, tem a perninha aqui no meio. Abaixo do vídeo, eu estou deixando um link que vai ensinar a fazer isso aqui. O passo a passo. Então, nós fazemos assim, ó. Entramos aqui atrás. Saiu aqui na frente. Deixa um pedacinho, ó, para a gente poder laçar. Entro na perna, na mesma direção que você saiu aqui. E eu vou laçar agora. Ele faz o caseado aqui atrás e ele faz o caseado na frente. Eu já caseei toda a voltinha, olha como que ficou. Então, ele já prende a perninha. E nós vamos agora encher. E agora, eu vou continuar caseando para fechar o buraco. Os bracinhos, nós vamos casear toda a voltinha, vamos encher. Já caseei toda a volta. Agora, deixo um buraquinho aqui em cima, vou encher e vou fechar. Agora, já está cheio, eu vou fechar. Eu estou com as orelhinhas aqui, ó, com as duas partes. Vou colar a parte central da orelha no locão. É só colar no meinho. Nós vamos casear todas as voltinhas, não precisa encher. Eu vou fazer agora uma florzinha para colocar na tiara. Então, eu estou aqui, ó, do lado do avesso. Vou pegar nessa parte que afunda aqui. Pegar em todas essas partes que são mais para dentro. E voltamos aqui onde nós começamos. Nós vamos puxar bem puxadinho e vamos dar um nozinho para segurar no local. Nós estamos aqui com a florzinha pronta. Nós vamos pôr uma meia pérola no meio. Então, eu estou com a florzinha rosinha clara. Eu vou pegar todas agora as pecinhas do boneco para a gente poder montar. Nós vamos começar colocando o pescoço no local. Então, olha, eu vou deixar para o lado de dentro, mais ou menos, dois centímetros aqui do queixo, até essa parte de cima aqui do corpinho. Então, eu vou marcar aqui a parte de baixo, vai dar um centímetro para dentro da cabeça. E aqui a mesma coisa, ó, um centímetro e meio para baixo. Então, eu já vou fazer um cortezinho aqui. E eu vou colocar um pedacinho de palito para ficar uma cabeça firme no lugar. Eu vou abrir com o fundo de um pincel. Vou colocar o palitinho. Veja, ele deu uma murchada, ó. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Vou colocar o próprio palito, que agora o buraquinho aqui é menor para a gente, né, que só abriu para colocar o palitinho. Agora sim. Então, eu vou abrir agora um buraquinho aqui, bem no meio aqui do queixo, você vem e sobe. Faz um buraquinho só para caber o palito. Eu vou abrir com o pincel também. Agora, eu vou colocar palitinho no local. E eu vou costurar. Estou com duazinha na agulha, linha de costura. Eu vou costurar um pouquinho aqui também, na frente. Pego aqui no corpo, ó. E pego aqui na cabeça, para ficar bem firme. Agora, eu vou pegar no corpo e na cabeça. E vou fazendo assim até terminar. Veja como tá. Eu vou passar agora a cola de silicone no cabelo e vou colar para esconder agora o pescocinho. Vou colar também o bracinho. Esse dedinho menor, ele é para o lado da frente. Então, eu vou colar o braço assim. Vamos colar bem embaixo aqui, ó, da cabecinha. Desse jeitinho. Vamos colar também o outro. Vou passar agora um pouquinho de cola aqui no meio da flor e vou colar o miolo. Agora, eu vou passar também a colinha na tiara. Vamos colar no meio da cabeça. Veja que eu estou colando um centímetro acima aqui dessa parte que entra aqui da cabecinha. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no cantinho e eu vou colar agora as florzinhas. Colar uma juntinha com a outra. Colar mais uma aqui. E vou colar nessa florzinha, vou colar umas pérolazinhas bem pequenininhas. Veja como está. E agora eu vou colar a orelhinha aqui do ladinho. Você vê que é onde termina aqui o queixinho, ó, vai vir um centímetro abaixo. Vamos passar a cola somente aqui no canto. Colar mais um pouquinho de cola aqui no canto. Vamos colar também a outra. Veja que lindinha. E aqui eu termino a nossa ovelhinha. Se você gostou, não se esqueça de nos ajudar compartilhando nas suas redes sociais. Clique ali no sininho. Ativando aquele sininho, você recebe todas as novidades do nosso canal. Nós temos novidades toda semana. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijão pra todo mundo. Fique com Deus. E até o próximo. Se Deus assim nos permitir. Tchau. 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 Tchau.